dos nossos twitteiros e alguma coisa minha para tentar falar sobre política. Você está mostrando aqui um discurso político muito concatenado. Um seguidor no Twitter disse que você não é o Felipe que ele parou de seguir em 2013, que parece que devorou livros desde então. A Priscila, também no Twitter, pergunta se você tem algum projeto político. E o Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, que está acompanhando também pela nossa Watch Party no Twitter, pergunta qual seria um projeto de marketing que você, como comunicador, imaginaria para um candidato a 2022. Então, a sua loquacidade aqui está levando muita gente a imaginar um Felipe Neto político. É por aí? Não, não é por aí. Bom, nesse momento não tenho qualquer interesse político. Nesse momento. Zero. Nesse momento é importante porque eu já falei tantas coisas que eu cravei e depois as coisas mudaram de cenário. Eu não me imagino virando político. Se um dia isso voltar para me morder nos glúteos, bom, pode acontecer. Mas eu não me imagino virando político. Eu não tenho qualquer projeto de poder, de política, de candidatura ou qualquer coisa relevante a ver com isso. Inclusive, até para acalmar os ânimos de algumas pessoas que ficam achando que eu tenho alguma intenção de candidatura presidencial, eu não tenho nem idade para ser candidato em 2022. Eu vou ter 34 anos, eu não posso ser candidato.